Vamos lá, vamos começar. Estamos aqui na cidade de Tabira, Sertão de Pernambuco e hoje é quarta-feira, 7 de julho de 2021. Aqui nesse espaço aqui que a gente está aqui é o Mercado Público das Carnes e do lado de fora aqui do mercado é a Feira Livre. Feira Livre, né? Feira Livre. Vamos fazer um vídeo aqui, uma pesquisa de preço aqui na Feira Livre e depois vamos entrar lá na carne, no Mercado Público das Carnes para a gente saber o que tem de bom. Lá vou comprar umas carnes de carneiro se tiver lá, carne de carneiro, comprar carne de porco para mim fazer um churrasquinho, fazer um churrasco de noite lá na casa do nosso amigo Heraldo, lá em São José do Egito, onde a gente está, né? Cinco reais, minha querida. E aqui ó, tem tomate, tem cebola, tem tudo. Quanto é? O quilo da tomate é quatro e o pacotinho é dois. O pacotinho assim é dois reais, né? Dois reais. Você escolheu um, três pacotes faz cinco. Três pacotes faz cinco. Qualquer um, né? Qualquer um. Três pacotes faz cinco. Tomate, cebola, cenoura, beterraba. Banama, sim. Ó, ele tá rendendo beterraba, tem pimenta de cheiro, chuchu, pimentão, limão, laranja, maçã, Qualquer um é três por cinco. Qualquer um é três por cinco. Eu posso pegar uma... Uma tomate, uma cebola, um chuchu, alguma coisa. Aí é cinco reais, né? Cinco reais. Isso, aqui ó, três por cinco. Espinha, ó, goiaba e tudo nessa banca aqui dessa senhora que tem, viu? Alfaça aqui, couve, três por cinco. Três por cinco também, né? Qualquer um é três por cinco. Que banca bonita da senhora aqui, ó. abacaxi, 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 batata, jirimum, melancia, inhame, coco, alho, tudo. Tudo que você imaginar nessa banca aqui tem, viu? Manga, o que você imaginar, machista, o que você imaginar nessa banca aqui tem. Chegando aqui é só falar com a senhora que tá com a faça aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado. Vamos continuar por aqui. Já subi o preço. Já perguntei o preço aí de quase tudo. Vamos perguntar o preço da banana. Vamos perguntar quanto é que tá a banana aqui, pessoal. Quanto tá a banana? Quanto? Seis. A dúzia, né? Seis reais e a dúzia. Isso. E estamos aqui na Feira Livre de Itabira, Sertão de Pernambuco, gente. Vamos continuar. Vamos ver o que tem mais de bom por aqui, né? Pra gente passar o preço pra vocês. E daqui a pouco vamos no mercado público. Mercado das caras, né? Daqui a pouco a gente desce por aqui. O marido vem cá, ele tem planta, Angelo. Ele tem planta. Mais uma planta bonita aqui também, olha. Macaxeira. Macaxeira, batata doce. Quanto é a macaxeira, moça? Três reais. Três reais. Isso. Três reais. Ó, abacaxi. Três reais. A unidade, né? Isso. Chuchu. E tudo um pouco tem aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Aí tem aqui, olha. Toda Feira Livre. Toda Feira Livre tem que ter. Toda Feira Livre tem que ter. A barraca do pastel. Toda Feira Livre tem que ter. Fritando ali na hora. Se não tiver, não vale. Se não tiver, não é Feira Livre. Bom dia, amigo. Quanto tá o pastel, amigo? R$ 2,50. R$ 2,50. Frito na hora, né? Tem pastel, tem café. Tem salgado ali. Tem de tudo aqui. Valeu, patrão. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Aqui tem planta. Vamos ver quanto tá as plantas. Aqui tem planta de tudo. De toda qualidade, né? Tem pé de que aí? Pé de... Macerola, goiaba. Macerola, goiaba, graviola. Amora. Amora. Abacate. Abacate. Aí isso é por valor ou qualquer um mesmo preço? Por valor. É por valor. De 10? Tem de 10 reais para abacate. Eu quero comprar abacate. É quanto? 5 reais. 5, para dar abacate. 5 reais. 5 reais. E amora. 5. É amora como? Planta, é enxertado ou não? Já planta. É enxertado. É enxertado, é? Sim. Quanto é o pé de amora? 5. 5? Compre, Renata. Compre o pé de amora, compre. Compre o pé de amora. Amora é o quê? É a frutinha vermelhinha. A frutinha vermelhinha. Amora. Tá bem vingadinha, não tá? Pronto. Amora. Vamos compramos aqui o pé de amora, viu? As outras depois nós saí comprando devagarzinho, Renata. Depois nós compremos um pé de goiaba. Nós vamos comprar um pé de goiaba mais grande já. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. É 5 reais cada um, é? Esse aqui é quanto? Esse aqui é 15, que é ninho. Esse aqui é de 10. Aí que planta é essa aqui, Renata? É ninho. Ninho. É bom fazer sombra, não dá fruta não, né? Aí, tá bem nóis. Esse aqui. Quanto? 5? 5 reais, Renata. 5 reais, Renata, para fazer sombra. Bom demais. Muito bom. Isso. A Angélica tá ali escolhendo ali. Pega essa aqui, viu, Angélica? Amora, amora. Veja mais alguma frutinha que o maninho tem em casa. Pronto, leva aí. Pronto. Azeitona. Azeitona. Esses que for fácil, Angélica, a gente pega por lá. Mas assim, você compra que não leva, viu? Pera aí, pessoal. Deixa eu pagar aqui a moça aqui. Que a gente continua aqui pelo vídeo, viu? Na Feira Livre de Tabira, Pernambuco. E daqui a pouco vamos lá nas carnes, viu? Isso. Pera aí, gente. Um momento. Pronto, pessoal. Vamos ver aqui como é que pegou, não foi? Foi quantos aí? Dois de amora, não foi? Eu pensei que eu não tinha pego de graviola, não. Dois de amora, dois de limão, graviola. Comprei maqui. Seis pezinhos compre maqui, aí. De fruta, aqui. Ah, o casal aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu, valeu. Na hora. Vamos seguir. Vamos seguir aqui na Feira Livre. Tabira, Pernambuco. Vamos lá, vamos lá, gente. Bora, Renan. Mais barraca de Pachela aqui, olha. A feira aqui de... A feira aqui de Itabira. É pequena, não é grande, não. Que é aqui em frente ao açougue público das carnes aqui. Comprei em graviola. Aqui tem graviola, olha. Olha o tamanho dessas graviolas. Conta essas graviolas, amigo. Graviola. Quanto é? Seis reais, olha. Seis reais. Ela está ocupada ali, atendendo, pessoal. Vamos deixar ela lá, né? Depois nós levamos para o... Dá para levar, bota no cantinho. Vou ter deixado lá com ela. Na hora que não pegava. Bora deixar com ela? Aí, quando eu for na pele, não vai sair agora? E ali, pessoal, bem ali... É o mercado público das carnes. Eu vou envelhecer, eu acho, carneiro, porco e um pedaço de boi para mim fazer um churrasco lá. Na casa de Heraldo. Hoje é o aniversário de Heraldo, né? Faço parabéns aí ao Heraldo. Lá no sítio. A gente vai comer um churrasco lá de noite. E vamos seguir por aqui. Está vendo uma filha pequena, acaba bem aqui na frente. Quando acabar aqui na frente, a gente entra no... No açougue público. Olha aqui, eu entro. Cenoura com os pés e tudo. Isso é para plantar, é? Não, isso aí já é para consumir. Dá para consumir já. Só está com o pézinho e tudo, não é? É. Isso aqui é cana. Cana partida. Já está aqui para você mastigar e comer. Cada feira livre que você anda, tem nuvidado. Cada feira livre tem nuvidado. Corre. Olha a cenoura aqui, gente. Virou com a raiz inteira. Quanto é a cenoura? Seis. Três reais. Está vendo? Cada feira que a gente anda, feira livre, é nuvidado. É coisa nova. Aqui é a banca do chá, raiz de pau, mel. Tem muita coisa aqui, viu? Feira livre de Itabira. Queijo. Manteiga de garrafa. Queijo de manteiga. Quanto é, amigo? É de cinco por vinte e oito quilos. É bom. E a manteiga? A manteiga está de doze. Doze assim, a garrafa assim, né? Olha aí, está vendo? E isso aqui? Queijo de coalho. Dezesseis a férias. Queijo de coalho. Dezesseis. Dezesseis assim, né? Olha aí. Está bom. Só coisa boa aqui. Valeu. Obrigado, viu? Deu um cartãozinho aí para ele se inscrever, Reca, no canal. Canal Lugares que eu ando. Direto de Santa Cruz, Juca de Parelho. Vamos nessa banca aqui para a gente entrar no açougue público. Para a gente entrar no açougue público. Essa banca aqui também vende de tudo, olha. Banca aqui vende de tudo, viu? Eu dizendo que a feira era pequena, mas ela se estende por aqui. Ela rodeia aqui para o mercado público, está vendo? O mercado das carnes. Ela rodeia o mercado público aqui. Aí não é pequena, não. Não é pequena, não, a feira. Vamos no mercado, não é, Reca? Vamos aqui no açougue público. Perguntar os preços das carnes. Carne de porco, carne de porco e carne de boi. Quanto está a carne de porco mesmo? Boi, está de 500. 15. E o boi? O boi tem de 28, tem de 30, tem costela de 20. Isso. Aonde é que eu acho o bode e o carneiro assim? Nessa hora, é difícil ou não? Não, não tem aqui. Na outra banca aqui tem? Na outra banca. Carneiro. Carneiro e marrando e o verde e bode. Ah, eu vou comprar lá. Eu vou comprar lá. Olha aí. Aí porco, tem de um colchão também, amigo? Tem a bichetinha aqui assim, né? Tem a bichetinha aqui. É quanto, amigo? Eu faço a 15. A 15? Você bota aí um pesquisa pra mim, por favor? Pode, pode mesmo. Você bota aí, viu? Dois quilos aí de porco. Pernil, né? Olha que coisa bonita. A ponta passa, só pra tá sal, né? Isso. Pronto. Pode botar. Aí o que der não tem que passar, não tem problema, não. Não, tá bom. Aquela lá, tá bom. Aquela lá tá bom, tá bom. Não ficou muito. 35 reais. Paga aí, hein, velho. Por favor. 35. Obrigado, viu, pachão? É na sua irmã lá? É com o vente carneiro? Pronto. Vamos lá. Essa queda do senhor também? É meu. É o mesmo preço que você falou, né? 30, 30, né? 35 reais, viu, velho? Vamos lá comprar agora. Tem... 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 Aquela... Essa aqui é o que, ó. Isso é a praíra. Nós temos a praíra aqui, né? É o... Do contra filé, assim. Não tem o filé mesmo, não, né? O filé mignon, você tem. É quanto? 35. 35. Filé mignon, tem. Você bota aí também pra mim? Não. Vou pegar um pedaço de filé aí. É porque aqui é tudo... A grande maioria é nas frizzes aqui, pessoal. Vem organizar aqui a feira do... O açougue público aqui de... Olha aí. Pronto. O filé. Você quer só um ou dois? Não, acho que é muito isso aí. 77. Pode ser 75, pro senhor. 75. Bota esse donado. Não é como esse donado, né, Renata? Bota. Lá não é, não é, Renata, né? Não é. Aí vamos lá comprar o carneiro e já fica pronto. Ele vai dizer aqui onde é o carneiro aqui, ó. Mais boi aqui. Já perguntei o preço ali a ele de porco e de boi. Mais boi aqui. Agora eu quero saber o preço de... Aqui é bonito, pessoal. Tudo aqui, ó. Na... Nas frizzes, viu? É nas frizzes aqui na feira do Itabeira. Aí algumas pastas ficam em cima porque o pessoal vai chegando e vai ajeitando e vão cortando em cima, né? Nas frizzes aqui em Itabeira, viu? Bem organizado aqui em Itabeira. Itabeira, sertão de Pernambuco. Ó o cupim. Que cupim bonito, ó. Quanto é esse cupim aí, amigo? Trinta reais. Trinta reais aí o preço do cupim, viu, ó. E vamos lá no carneiro. Vamos ver. Ó, tudo aqui, tudo nas frizzes, ó. Tudo nas frizzes, viu, ó. Aí as partes que ficam em cima. Peixe também, ó. E tem peixe também, viu, ó. Quanto é o peixe, amigo? Esse aqui é dez reais o quilo. Dez reais o quilo, né? Dez reais o quilo. Aqui esses maiores também, né? Esse aqui tem de quinze. De quinze. De dezesseis. E esse aqui é dezesseis. Esse é o grandão, né? Dezesseis aqui. Bem organizado, viu, aqui a feira aqui de Itabeira. Obrigado, viu, patrão. Muito obrigado. Obrigado. Eita, ó, que trairão, né? Que trairão gigante. Quanto é o trairão, amigo? Quinze reais. Quinze reais o quilo, né? Que bichona grande, ó. Isso. Valeu, obrigado, viu. Na hora. Desculpa atrapalhar você aí. Olha aqui. Cadê o carneiro? Tem? Aqui tem pouco. E aqui, pessoal. Aqui é a feira. Dez mil. Isso. É quanto? É vinte e dois. Vixe, Maria, como é caro. Não faz nem vinte. Não. Não é problema de ter nove. Paga trinta de matéria. Ah, põe ter futuro dele. É vinte e dois, né? Tem como você... Faz tanto de bisteca o passado. É. Agora eu acho que todo ele não. Só a um der as bisteca. Não. Não. Não dinheiro não dá, não. Não. Aí eu faço umas bistequinhas fininhas, viu. Olha só na brasa. Esse é carneiro mesmo, né. Aqui é. Marran. É que eu quero carneiro. Eu não quero bode, não. Carneiro é melhor na brasa, viu. Pode levar um pouquinho, ó. Pronto, pronto. Ela vai a gente aí, né. Não tem um esquilo? É mais ou menos. Cinquenta reais? É cinquenta reais, né. É cinquenta, sessenta. Deixa eu terminar aqui que eu vou fazer lá aqui, viu. Olha que aqui também tem... É a miudeza, né. É quanto, moça? Quinze reais o quilo, né. Carne de porco. E essa é a Feira Livre junto com o Mercado Público de Tabira. Tabira, sertão de Pernambuco. Hoje é quarta-feira, sete de julho de dois mil e vinte e um. Vamos lá ver onde é que a mulher tá pesando o coisinho, né, Regal. Boitando. Vamos lá. Pronto, tá só. Compremos aqui também o carneiro. Compremos tudo aquele cidadão lá. Deu setenta reais o carneiro. Agora é só chegar de noite lá na casa do Diarado, né. Comemorar o aniversário dele. Fazer o fogo lá da churrasqueira. Botar no fogo. E já era. E pra você, pessoal, que curtiu esse vídeo até agora, eu peço a você que se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixe seu joinha, viu. Deixe seu like pra fortalecer. Pra que o YouTube divulgue este vídeo. Pra mais pessoas assistirem. E aqui fora é a Feira Livre. Tabira, sertão de Pernambuco. Brasil. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.